Ah, 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 eu vou sentar em outro Senta, 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 senta Ei, ah, ah, ah Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de arrazer E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar em mim Senta, 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 senta Ei, ah, ah, ah Cadê as minhas invocadas? Vem comigo assim, ó Essa galera sabe coreografia Vem comigo, vai Eu te amo, eu não posso negar Não, hein? Não posso mentir Para de ser louca Eu te quero ler aqui Aprendi a viver sem você Subirei o uso que eu tinha Agora eu tô livre E tô só virar na presa E eu não vou voltar Eu vou te ensinar como se bota e vem Ó, coreografia, hein? Vem, vem Eu desço Eu desço E me manda Eu subo com amor No cabelo e quero No ladinho Quebra em tabu Eu desço Eu desço E me manda No cabelo e quero No ladinho Quebra em tabu É, boy! É, boy! Eu desço Nãobles Obrigado Eu desço E me manda Não triste Não triste E me manda É, boy! Eu desço E me manda Candins E me mandan Eu będę Eu des plug E me manda E he E � O interessante é o seguinte, galera bonita Que os fuscas, os fuscas, por mais interessante que seja Os fuscas, eles têm assim uma facilidade de aceitarem adaptações E também os seus proprietários, logicamente, transformá-los, fazer transformações Os fuscas carregam essas características de transformações De fáceis transformações e aceitação Olha que top, show de bola, bacana, olha quantos escapamentos, 2, 4, 6 canos Rapaz, personalização aqui Personalização é o que não falta O fusca tem essas características Eu estou dizendo aqui para a minha galera Que o fusca aceita muito, assim, muitas caracterizações É bem aceitável, é bacana Esse aqui é para o senhor, posso mostrar? Show de bola Caramba, cara, que top, bicho, olha aí Olha só, cara Muita personalização Tem uma cobrinha aqui, uma cobrinha Uma lacraia Uma caranguejeira Uma aranha Essa aranha parece ser uma característica de armadeira Uma tarântula Aqui tem uma bisnaguinha É de granada E tem aqui um parceiro aqui no interior Oi, amigão, tudo bom? Está ouvindo música aí? Olha que show de bola, gente A mala para a viagem Logicamente está aberto aqui o capuz Para o motor pegar um pouco de oxigênio Show de bola, gente A caveira A caveira que representa A unidade de todos, né? A união de todos Que show, cara E aí, logicamente, o Chaves A Chiquinha Não é? E o Kiko Jogo de dominó A galinha Parabéns, amigão Show de bola, hein? Parabéns Show de bola Que bacana, cara Estou falando para você Que o Cusca tem essas qualidades De aceitação De personalização variada Olha aí Nossa É seu esse vídeo? Rapaz, olha aí Rapaz, olha aí Nossa, cara, olha aí Rapaz Manda, rapaz Olha, olha Por pouco Por pouco eu ia falar My brothers Falar inglês Porque vocês são estilo Americanizados São americanos? Não, não, não Eu ia pensar que eu estava na Flórida Na Califórnia Minha mana mora na Califórnia Há 40 anos E ela manda os vídeos As fotos Vocês estão idênticos Rapaz, parabéns, hein? Top demais, cara Show de bola Puta, meu Caramba Um abraço, galera Show de bola Parabéns Os caras estão Os caras estão Parecendo dos americanos, cara Nossa, que loucura, viu? Carro de malão Carro de malão Aquela Mercedes ali Caridade, hein? Nossa, cara É muito louco o negócio aqui Você está doido, cara Brigadeira, meu brother E esse Corsell aí 1.6 Corsell Fez muito sucesso aí Na década de 80, 90 Show de bola Esse outro Corsell Aqui de antigo GT Top demais Top demais Esse aqui é o Escort XR, logicamente, né? É isso Lindão também Lindão Lindão XR3 Lindo Passat, mano Nossa Na década de 80 Isso aqui era febre Nas avenidas de São Paulo Em todas as regiões do Brasil Passat aí Uma cor alaranjada Esse aqui Uma cor caramelo Olha esse aqui Totalmente Equipado com som Ferrado Ferrado De verdade Show Muito louco o negócio Bacana Rebaixado ainda por cima Rodas personalizadas O motorzão aqui Está lindo Lindasso De verdade Eu preciso de fazer assim Acontecer no meu carro também É, dá um talento no motorzão lá Esse Fusquinha Aqui é a Fusquinha Fusquinha pra lá Fusquinha pra cá